Olá meus amores, tudo bem com vocês? Do vídeo de hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês E antes de ir para o vídeo, eu quero deixar um recadinho da agência Itiban pra vocês Você é descendente de japonês? Então venha participar do Desafio Itiban Se você tem uma proposta, traga pra nós que cobrimos ela E oferecemos uma outra muito melhor Porque é Desafio Itiban Aqui as propostas têm os maiores salários em todos os segmentos Você vai ficar de fora? Viu só? Empregos do Japão é com a Itiban Venha nos desafiar Venha para o Desafio Itiban Hoje estamos querendo aprontar aqui em casa Vou mostrar mais ou menos como que tá aqui em casa pra vocês entenderem Aqui temos a sala E a minha sala é praticamente junto com a cozinha É uma cozinha americana Então tem a cozinha aqui A sala aqui Tá vendo? Tem a TV E aqui tem um outro quarto Que é o quarto que estamos dormindo hoje E indo pra cá Deixa eu ir aqui Temos outra porta Que a gente sai Aqui é pra sair de casa Aqui temos o lavabo Aqui o banheiro que a gente faz as necessidades E aqui Aqui tem o nosso espacinho Tem um computador ali Só que a gente vai mudar tudo O quarto onde a gente dorme vai vir pra cá E isso daqui vai pra lá É uma confusão, mas vocês vão entender O que eu quero fazer? Eu quero pegar a sala Tudo que tá aqui E colocar aqui Nesse cômodo aqui E o que tá aqui Eu quero colocar Lá no outro cômodo Então a gente vai fazer isso Vamos amor? Vamos Então vamos nós Então Acho que eu vou começar Tirando as coisas que tá aqui em cima Porque tá uma bagunça Ai, tem algumas coisas que eu ganho de presente aqui E aqui também vou levar lá pro outro quarto Então Vou tirando as coisas aqui Tem essas decorações também E tiramos a cama daqui Só falta a penteadeira Mas por enquanto vou deixar ali Porque ela não vai atrapalhar Então agora a gente vai trazer o sofá e o rack Provavelmente o rack vamos colocar desse lado E o sofá desse lado E o chão também já limpei já E a gente já conseguiu trazer a televisão pra cá e o rack Agora o Gabriel vai arrumar os cabos pra gente Compramos esse negocinho aqui, ó Que é justamente pra esconder os cabos Então enquanto ele arruma aqui Vou organizando pra lá Por enquanto a sala ficou assim Falta ainda colocar o tapete E aqui nesse canto Vamos colocar o computador do Gabriel E já mudou algumas coisas por aqui A gente trouxe o computador Aqui nesse cantinho O sofá tá ali Vamos colocar a cadeira do Gabriel aqui Isso daqui a gente vai usar em outra coisa E essa mesa também a gente não sabe o que vai fazer com ela Mas por enquanto a nossa sala tá começando a criar forma, né amor? É, um pouquinho tá criando forma Tá Agora vamos começar montando por aqui A gente tem que tirar algumas coisas daqui Vamos colocar a cama aqui nesse canto E temos que tirar Isso daqui daqui também Vamos ver, a gente vai montando Vamos ver como que vai ficando Já trouxe a penteadeira Aqui eu vou colocar a mesinha E também eu vou trocar a cortina Não vou deixar essa cortina rosa aqui E aqui eu vou colocar um tapete Então vou arrumando a cama primeiro E eu já troquei a cortina Coloquei o tapete também Agora vou colocar esse banquinho Aqui Na penteadeira Falta a minha mesinha agora ali Daí é só organizar Mais a penteadeira mesmo, né? Porque a penteadeira aqui tá bagunçada Então agora eu vou trazer a mesinha pra colocar ali naquele cantinho E assim ficou o quarto Ali eu vou arrumar outro dia Mas ó, ficou desse jeito Coloquei o espelho aqui Aqui é o closet Eu tenho que dar uma organizada aqui dentro também Mas não vai ser hoje Mas o quarto já está ok Agora eu vou lá na sala Chegamos agora Na hora mais terrível Que é aqui a cozinha e a sala Eu acho que eu vou começar organizando por aqui Porque eu acho que tá mais fácil Do que aqui Consegui liberar espaço Coloquei as coisas tudo pra lá E tem uma coisinha aqui dentro também Mas depois eu dou uma organizada aqui Eu vou tirar ele daqui a pouco Então agora vamos colocar o tapete no chão Acho que vou precisar da ajuda do Gabriel É que agora ele tá preparando a marmita pra amanhã Pra gente levar no serviço Porque hoje é domingo Então a gente vai trabalhar Então por isso que ele não tá aqui Mas ele tá lá Fazendo nossas comidinhas Deixa eu mostrar um pouquinho Você tá pronta, Aninha? Tô lavando os tomates, já lavei os alfaces Aí agora eu vou preparar Já cozinhei o ovo também Vou começar a montar as marmitas pra semana, né? Uhum Você me ajuda a colocar o tapete? Vamos É que esse tapete é grandão Então acho que vou ter que colocar debaixo do sofá E a nossa sala por enquanto ficou desse jeito Eu tenho que organizar mais algumas coisas Mas aqui já está ok Agora O problemão Aqui Como é que não é o que fazer aqui? Primeiro acho que eu vou tirar aquelas roupas que estão ali Pra desocupar aquele espaço Consegui dar uma organizada aqui A gente colocou por enquanto o nicho aqui A gente vai ver ainda onde vai deixar ele E tem ali a banguela Aquele negocinho ali Esse quadro acho que a gente vai tirar E a gente quer a princípio colocar a mesa aqui no meio E se a gente gostar Da cozinha assim A gente pretende comprar uma mesa maior Porque essa daqui que a gente tem Ela é bem pequenininha, tá vendo? Então a gente quer comprar pelo menos uma Que seja pelo menos de quatro lugares Então deixa eu colocar ela no meio Só pra gente ter uma noção como que vai ficar Atualizando vocês Coloquei uma plantinha ali Aqui no canto Coloquei a árvore de Natal Esse daqui também Eu acho que aqui no cantinho ficou melhor A mesa tá aqui no meio Ali juntei algumas plantinhas E aqui ainda não sei o que eu vou fazer Ainda não sei O Gabriel tá desmontando essa mesa pra mim E aqui tá assim, ó Tô de bagunçado Daqui a pouco nós arrumamos Gente, colocamos esse armarinho Que tava ali atrás Tava bem ali, ó Aqui E eu acho que ficou bem legal assim Com o quadro até Ficou bem legal E aqui tá desse jeito ainda A gente tá meio confuso Não sabemos o que fazer Ali parece que tá mó vazio Mó estranho Então a gente tem que ver O que a gente vai fazer por aqui Ali também Estamos confusos Mas aqui na sala Esse cantinho Eu gostei bastante Acho que ficou bem legalzinho aqui Ai, eu acho que a gente terminou Nossa, cansei já, hein A gente arrumou praticamente tudo Só a decoração que não Porque eu vou gravar um outro vídeo pra vocês Decorando aqui em casa Porque eu comprei algumas decorações, né Já mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas E tem mais algumas outras coisas que dá pra chegar também De decoração Então eu vou fazer um mini tour pra vocês aqui Bem rapidinho pra vocês verem como que ficou mais ou menos Talvez mude uma coisa ou outra de lugar Porque como a gente tá mudando assim em geral Às vezes a cabeça não funciona direito Então por enquanto vai ficar desse jeito A sala ficou desse jeito Coloquei essa cadeira aqui Aí tem essa parte do computador E pra cá Eu vou tirar aquelas coisas que tá ali Vou colocar alguma coisa que faz sentido Porque tem muitas coisas ali que não faz sentido, né Tá ali, mas não faz sentido A mesa a gente provavelmente vai trocar A gente vai experimentar pra ver Como que vai ser viver assim O que que você acha, vida? Acho que vai ficar bom Só pra você comprar uma mesa maior daí, né É, daí a gente compra uma mesa maior E aqui desse lado Coloquei a monstra Gigante que ela tá Aqui desse lado a gente colocou Esse armarinho Com o nosso cantinho de café E tem algumas bebidas aqui E desse lado Ficou a árvore de Natal A banguela Vocês falam que eu nunca mostro a banguela Olha a banguela aqui Ela tá quietinha Aí tem algumas coisas aqui Que eu vou ainda organizar E a cozinha Tá desse jeito Olhando assim Parece que não mudou nada, né Mas ali a gente colocou A mesa do escritório Eu acho que ficou legal Porque às vezes Não tem espaço aqui É porque a gente só tem Esse espaço Pra fazer as coisas Então faz falta Uma mesa Então a gente colocou ali Não colocamos quase nada em cima Porque daí não adianta nada, né Tem um monte de coisa em cima da mesa E tá assim desse jeito Vamos pra cá Aqui não mudou nada Continua do mesmo jeito E aqui o quarto Ah, tem essas roupas Que eu preciso ainda dobrar e guardar A penteadeira Eu nem arrumei ainda Então Eu não sei onde que eu coloco isso daqui Eu tô meio em dúvida Não sei onde eu coloco ele Eu não achei nenhum lugarzinho Pra colocar Então por enquanto Ele vai ficar aqui Essas coisas que tá aqui também Eu vou ter que dar uma organizada Por enquanto Ela vai ficar aqui Essa daqui Não tenho certeza Se ela vai ficar aqui Aí o espelho tá aqui Desse lado E é assim que ficou Então gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Curta o vídeo E se você não for inscrito Se inscreva no canal Um grande beijo E tchau 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 Tchau